30 anos atrás, meus amigos e eu passei a noite em uma caverna. Nós encontramos um livro. Ash é a única esperança Contra o mal que ele mesmo libertou. Eu te conheço. Para morrer. O MOV tem exclusivo a estreia da série inspirada no clássico filme de terror, Evil Dead. Você acredita na existência do evil? Estamos vindo por você! Jesus! Não há outro herói como este. Estreia inédita em Portugal. Quinta, dia 31, às 22h30 no MOV. Ash vs Evil Dead. Episódio duplo.